Estou dentro da estação das docas, mais precisamente aqui é o Boulevard das Artes. Tem umas lojinhas ali, tem um monte de coisa que a gente gosta. Só que, eu não falei pra vocês do sorvete que eu amo de paixão, que é esse sorvete, Rafa. É Cairu? Meu Deus! Meu Deus, um sabor mais gostoso de uma, mais bonito que o outro, olha. Você sabe que a gente, vocês gostam, né? Como que a gente faz aqui? Isso, você pede pra provar um pouquinho. Pra ir fazendo ali a degustação, pra escolher o que vai comer. Você já escolheu o seu? Olha, eu tenho dúvidas, porque, por exemplo, este carimbó aqui, ó. Ó, carimbó é sorvete de castanha do Pará com cupuaçu, com uma geleia puxa de cupuaçu. Bom, hein? Onde eu tomei quatro boas. Quer ver? Ô, Luizinho, cadê o Luizinho? Luizinho, mostra pra gente o carimbó. Ó, quer baixar aqui, usa a sua coxa, força na coxa. É aquele branquinho com aquela geleia maravilhosa puxa de cupuaçu. Onde eu comi uma bola desse. Aí vem pro pavê de cupuaçu. Lá no fundo. Lá no fundo. Gente, pavê de cupuaçu. É sorvete de cupuaçu com pedacinhos de chocolate. Com botas de chocolate. É uma sacanagem, é maravilhoso. É isso aí. Aí depois, na tarde, eu comi o... Deixa eu ver qual foi. Foi cupuaçu com bacuri. Bacuri? Com bac... Bacuri? Não, com castanha do Pará. Hoje eu vou comer bacuri. O que é bacuri? Bacuri é uma fruta daqui. O que é teu nome? Lena. É a Lena. Lena? Lena, pega um pedacinho, por favor, um pouquinho do bacuri pra ele provar. Ó, dá uma olhadinha. A cremosidade desse sorvete. É cremoso demais. Olha isso. Prova. Não é maravilhoso? Meu Deus do céu. Não tem explicação. Não dá pra gente falar bacuri parece com bacuri. É bacuri. Você acha que bacuri parece com o quê, Lena? Só com bacuri mesmo, né? Só vindo aqui pra provar. Olha que delícia. Bom, né? E refrescante, né? É refrescante. Eu vou querer bacuri com pavê de cupuaçu por baixo no cascão e bacuri por cima. Hum, bom, hein? Bom negócio. Qual que você vai querer? Eu acho que eu vou provar esse carimbó. Ai, gente, é um melhor que o outro. O carimbó? Eu vou provar esse carimbó. Tem um aqui, tem um de cupuaçu. Taperebá. Taperebá. Olha lá. Esse também é uma fruta diferente que a gente encontra no Pará. O que é taperebá também? O que é esse taperebá? Taperebá é uma fruta bem conhecida como cajá. Muitas pessoas conhecem como cajá, mas aqui é taperebá. Aqui no... Quer provar um pouco? Vamos provar. Posso provar? Tá, um pouquinho. Eu já provei todos os sabores. Toda vez que eu venho, eu falo, posso provar mais uma vez? É sempre bom, né? É sempre bom. E a cor dele é bonita. Olha como ele tem uma cor. É maravilhoso. Gente, daqui a pouquinho... Vamos ver o que você acha. Bom demais. Não é bom demais? É difícil escolher. Daqui a pouco a gente tem um dos maiores cantores aqui do Pará, né não? Nossa senhora, olha, faz um sucesso danado aqui. Pinduca daqui a pouco vai estar com a gente. Pinduca daqui a pouco vai estar com a gente. Não vai perder. Ó, já tá cheio de gente lá esperando o Pinduca começar a cantar. E é uma cincuatinha ele, né? Gente boa demais, né? Figuraça. Já sabe como você vai querer? Agora eu já sei. Eu quero embaixo o taperebá. Taperebá. E o carimbó. Então eu vou querer, por favor, Lena, por baixo o pavê de cupuaçu e por cima a bacuri. E o Rafa vai querer taperebá. Ah, ela já foi pegar. Taperebá com o carimbó. Com o carimbó. Em homenagem ao Pinduca. Não vou te falar. Já falei pra tanto para esse aqui. A gente devia ter essa sorveteria lá em São Paulo. Verdade. Com esses sabores deliciosos, né? E nesse calor que tá, é bons sabores mais frutados, refrescantes. Não, mas são sabores da nossa terra. Essas frutas eu só tenho no Brasil. Não. E tamo ao vivo, viu, gente? 2,34. Esses são os sabores que a gente só encontra no Brasil. Mais precisamente esses, só no Pará. Só no Pará. Por isso que a gente... Olha! Aí tem gente que fala assim, mas não é muito sorvete? Não. Sorvete nunca é demais. Esse aqui... Obrigada, viu? É o taperebá com o carimbó. Gente do céu. Venha pro Pará. E você... Por isso que muitos estrangeiros chegam aqui e depois não saem mais. Não saem mais. Moram por aqui. Moram por aqui ouvem visitar com frequência, né? Você vai sentir isso quando você botar seus pezinhos no aeroporto de Belém do Pará. Pronto. É verdade. Nossa, que delícia. Vamos ver o seu, o que você vai achar. Olha lá, hein? Nossa, que tá bonito. Eu fiquei impressionado com a cor desse taperebá. Olha, porque é cor viva, né? Bonito demais. Colorido, né? Coloridão, bonitão. Gente, é maravilhoso. Nossa Senhora. Pro Havaí. Ô Lena, o Nelly vai pagar pra gente, tá? Hoje ele tá pagando tudo, nós vamos aproveitar. O Nelly vai pôr a mão no bolso hoje. Olha isso. Nossa, é bom demais. O sorvete é bom, hein, gente? Pelo amor de Deus. Vocês não acham na hora de música? Vamos de música. Vamos lá pra fora com o Pinduca?